Uma notícia urgente acaba de chegar. Um jovem de 20 anos de idade é morto a tiros na Bahia, um dia após supostamente oferecer bebida alcoólica a uma criança de 9 anos de idade. O crime aconteceu na cidade de Centoceno, norte do estado, e é investigado pela polícia. Ainda não há mais informações sobre este caso. Nós lamentamos o falecimento do jovem.